Realidade urbana é vista no meu planeta Sonho juvenil que ambiciona da paleta Dê o mais velho e dê-lhe o papel principal Mira o seu futuro numa bola de cristal Pretende ser igual a um homem que pido atra Mas na quatra não aponta a mira exata Sente um presente sem um rumo definido Delinquente não tem um esquema preconcebido O ódio e a inveja divididos num balanço Movimentos dão-se num cenário de suspense O dinheiro e a ganância vivem um romance Desfomeados estão na bicha à espera de uma chance Menos brilhantes, acabam traficantes Life nos becks onde também são vigilantes Grandes vazantes, feitas com assentos grandes Futuros excitantes, um sonho só por instantes É um ciclo, o devócio do discípulo Hoje estás calmo, mas ainda queres fazer o triplo Que se foda a vida, que se foda a sociedade Mentalidade, alguém que vive em dificuldade Orgulho elimina ajuda sem exigações Só uma porta aberta com vida sem opções Esperança ausente da mente limpa pela gente Que rodeia o meio que não te deixa indiferente Se não necessitas és otário Ou tu és daqueles que curtes a cena do cenário É vaca extra, é extra vaca Mais uma guita que se saca Mais um vírus que te ataca Quando o tiveres orientado, vais ver invejosa Falarem mal de ti, que manda as ticas vaidosos Conversas são feitas durante jarros Atitudes e comportamentos webbizarros Infiltrado no universo adversário Permanente, o que era para ser temporário Tarde mais, quando aparece o imprevisto Canadá, nenhuma mãe merece disto Filhas da puta, não compreendem o porquê A darem paletas já com programas na TV A tentarem provar que a justiça é eficiente Mas eles não pensam se fosse com o seu parente E se fosse, o que é que tu farias? Prendias ou chegavas às quadrimentias? Desilusão quando vejo a farda azul A ser revistado por um sócio que andou comigo na school Pessoal não bu, boy, pessoal não bu Se o mundo é de loucos, como querem que eu recule? Sabá que não cai do céu e o talento não se empresta Hip hop é tudo o que me resta Quando houver condições, há ações Vamos inventar novas profissões Tipo MC, B-Boy, writer, DJ E fazer do hip hop o graço forte da lei Quando houver condições, há ações Vamos inventar novas profissões Tipo MC, B-Boy, writer, DJ E fazer do hip hop o graço forte da lei 3, 2, 3, 1, 4, 3 4, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 4, 4, beijo Apesar de realidade chamada A chama, 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 chama